Oi gente, olha só que linda. Como é seu nome? Luísa. Luísa, olha a Luísa, a Luísa, ela... Você estuda no orfanato, Lu? Você estuda aí? Você gosta de estudar aí? Meu Deus do céu, quantos anos você tem? Seis aninhos! Todo dia você estuda no orfanato? Você gosta? Você come? Você aprende? É? Que bom, né? Que você pode estudar aí, né? Que bom, a Luísa, ela também tem uma madrinha E todos eles que tem madrinha, estuda aí Quem tem madrinha, estuda aí Então seja você também A Luísa, ela tem o dela Mas tem muitas crianças aqui que ainda não tem que sonhar em estudar aí Né, Lu? Você gosta de estudar então? Tá feliz? Então dá um beijo no Tio André Dá um beijo aqui Amém